Olá, Ivo aqui de volta. Hoje é terça-feira. Terça-feira aqui, não falando nisso, você sabe que é dia do seu direito, né? Por isso que a gente tá hoje trazendo o médico do trabalho, o doutor Iomaru Watanabe. Ele tá aqui falando sobre demissão. Você, de repente, foi demitido, teve algum problema de saúde durante o trabalho e acha que não poderia ter sido demitido. Ou a mesma coisa na admissão. Que tipo de exame a empresa tem direito de pedir pra você e você... Ou, de repente, você não deve fazer, né, Luquinha? A gente precisa saber direitinho, né? Pois é, a gente vai atender a ligação ao Ivo. Só mandar um abraço, pessoal. Tem muita gente que tava até hoje ligada no programa. Então, a Marli Souza, um beijo forte pra você. Margarete Pereira, também uma família que tá almoçando agora. E tão vendo o programa também. Ó, a Hilton, a Patrícia e o Vitor. Obrigado pelo carinho de vocês. A Adriana, aqui de São José dos Campos, tá na linha. Oi, Dri, boa tarde. Alô? Tá por aí? Oi, boa tarde. Oi, linda. Tudo bem? Oi. Vou pedir pra você ouvir a gente só pelo telefone, tá bom? Esquece a televisão, senão demora muito pra chegar o áudio, tudo. Aí fica confuso, tá bom? Então, fala com a gente só ouvindo pelo telefone. Qual que é a sua pergunta, Adri? Ah, tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer o médico que está aí, que a participação dele está sendo muito válida pra nós funcionários, né? E a minha dúvida é o seguinte. Eu tô passada pelo INSS, mas o meu médico assistente me deu alguns dias a mais e o INSS me deu alta já. Como eu devo proceder? Legal. Adriana, quem determina a alta é o médico perito do INSS. Ele que determina a aptidão ou inaptidão para o trabalho e ele cessou o seu benefício, tá certo? Se o seu médico assistente acha que você deve continuar com o seu benefício, manter o afastamento, você deve pegar um relatório bem detalhado do seu médico, levar o INSS e pedir um recurso de reconsideração de alta, tá? Esse recurso vai ser julgado pela perícia médica e você pode manter o seu benefício ou não. Entendi. Deixa, Olinda, falar nisso, Vildri, começa agora esse mês aí o Levanta-te-Anda aí do Governo Federal, aquela revisão aí das pessoas que estão aposentadas por auxílio-doença ou invalidez, daqui a pouquinho o povo vai começar a receber cartinha aí e provar que tá vivo. Pode um negócio desse, Luquinha? Antes da gente conferir esse modelo, Olinda, que você vai mostrar, tem várias pessoas perguntando assim, o que acontece se um funcionário for passar por um exame admissional e não for aprovado? O que pode impedir a admissão de um funcionário? Então, se você não for aprovado num exame admissional, muito provavelmente você tem ou uma doença incapacitante ou o setor, a função que você escolheu não é compatível com aquela admissão, com a sua pessoa. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, primeiro, eu não sei por que você foi reprovado, né? Então, se eu souber por que você foi reprovado, eu consigo dar uma linha de pensamento, mas a princípio, não sei. Não, então tá, então precisa ver também, chega lá na sua empresa e fala, o que foi? Não passei no exame de cocô, de fezes, né, Luquinha? Brincadeira. Só faltava. Bora rapidinho ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. O nome dessa linda jovem é a Mirella Paz, que aos 19 anos entrou pra História. Por quê? Porque ela é uma modelo plus size, pesa aí 81 quilos, passou aí a primeira modelo a participar e a concorrer em uma final de miss, e isso foi no Peru, com outras candidatas, que são aquelas bem magrinhas, que a gente já tá acostumado a ver, né? Estudante de arquitetura e também cantora, a Mirella disse que o concurso a motivou a lutar contra o preconceito, que ela até sofreu aí por ter uns quilinhos a mais. E ela não levou a coroa pra casa, não foi escolhida, mas disse que pra autoestima dela foi excelente e que foi muito bom pra ela voltar a sonhar. É bonitinho, é se pensar, né, Solange? É se amar, se você não se amar, quem que vai fazer isso por você, né? O maior dom que Deus deu pra gente é a vida, então tem que valorizar. Doutor, em caso de mudança de função numa mesma empresa, então a pessoa tá num cargo, de repente passou pra outro cargo, ela também deve passar por algum tipo de exame? Sim, é um exame ocupacional de mudança de função, aonde você tem novos riscos ou você pode manter o mesmo risco ocupacional. Se você for mudar de função e o risco ocupacional modificar, você vai ter que somar alguns exames complementares de um novo exame clínico pra saber se você tá apto ou não pra você mudar de função. Então tem que passar sim, quem perguntou aqui, tem bastante gente mudando de função, tem que passar, viu, Luquinha? Mandar um abração pro pessoal de Piquete que tá aqui com a gente, especialmente pro Jefferson, né, muito querido. Vou juntar muitas perguntas em uma só, doutor. Muita gente aqui comentando sobre síndrome do pânico, sobre depressão, sobre ansiedade, tudo devido ao emprego, ao trabalho, Solange. Como que fica isso no momento de demissão? Então, primeiramente você precisa saber se essa questão psiquiátrica, se ela é do trabalho mesmo ou não, tá? Então você vai fazer a avaliação psiquiátrica com o seu médico e se, no caso, tiver algum indício que seja do trabalho, você deve comunicar ao médico do trabalho da empresa pra discutir essa questão. Porque muita questão de ansiedade, depressão ou síndrome do pânico, ela ocorre no decorrer da vida da gente, né? Porque nós temos problemas familiares, problemas financeiros, nós temos problemas com escola, com sobrecarga de trabalho e estudo, sobrecarga doméstica, questão familiar, filhos, marido, etc. Então nem sempre é do trabalho, tá? Mas pode ser do trabalho? Pode, pode sim, dependendo da sua função e do ambiente que você tá trabalhando. Mas aí ela tem que provar, por exemplo. A gente já falou bastante aqui no programa sobre o assédio moral, né? Quando muitas vezes o chefe ou mesmo colegas aí de trabalho acabam exercendo uma função, uma coisa psicológica muito grande em cima da pessoa e ela entra numa depressão, no estresse, às vezes, muitas vezes, pós-traumático também. Isso daí tem que ser provado. É, se você não provar ou não houver um exame pericial, fica muito difícil de você lograr êxito nessa questão, né? Aham, então tem que provar. Luquinha, temos dois minutinhos, tempo de mais uma perguntinha. Ai, Solange, eu nem sei o que eu faço de tanto aqui, né? Tá cheio de gente, né? Muita gente com problema na coluna, pessoas que trabalhavam em fábrica, não vou citar também, mas aqui no caso é tudo a mesma fábrica, né? E foram demitidas com esse problema na coluna e não tinham quando fizeram a dimensional. Elas poderiam ter sido demitidas e diz que quem assinou aí que elas estavam com problema foi o médico do trabalho. É, essa questão é bastante interessante. Eu estava há pouco conversando com a Solange, inclusive, que havia uma queixa de uma pessoa com escoliose. Então, ela entrou na empresa e está saindo, fez um exame de raio-x ou tomografia e apareceu uma escoliose. Escoliose você não adquire no trabalho. Escoliose você adquire através da genética, constituição física sua. Não é do trabalho, né? Então, tem muito. Se você hoje fizer exame aleatoriamente na população, cerca de 40% vai aparecer algum problema de coluna. Mas nem sempre é do trabalho. Pode ser do trabalho? Pode. Pode ser do trabalho porque a condição é inadequada ergonomicamente e tudo mais. Mas você vai ter que comprovar isso também. Ok, então. Doutor Ilmar, vai ter que voltar aqui com a gente. Muitas perguntas aqui sobre medicina do trabalho. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bora, 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 Zóio Verde. Obrigado, doutor. Obrigado a você sair de casa. Amanhã a gente fala sobre ansiedade, né? Então, olha, bora respirar fundo e voltar amanhã, se Deus quiser. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping e vem ser feliz. Tchau, tchau. 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 Obrigado.